Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, já quero mostrar pra vocês aqui com umas novidades sobre o nosso Marvel Spider-Man pra celular aqui, tá ligado? Aqui tá... pelo menos ele atualizou o R User Games, galera Ele atualizou o site aqui, tá ligado? Você pode ver que agora tem Spider-Man Android Aqui tem os outros jogos dele, que é o GTA V Watch Dogs, esse Rising Dawn Esse Grand Theft Auto, o GTA IV Esse aqui é o Prologue Gangster Los Santos Esses jogos aqui eu acho que eu nunca vi, mano E outro aqui do Watch Dogs 2, né? Watch Dogs 1 e Watch Dogs 2, é que da hora Quando você clica aqui, galera, ele já vai carregar essa página aqui Isso aqui não tinha antes Tem bastante informação também Todo mundo tá falando que vai lançar amanhã, né? Todo mundo torcer pra que seja verdade Lembrando também, galera, curte as notícias ou o que eu trazer de Spider-Man aqui no canal Deixa aquele like, compartilha vídeo com os amigos e se inscreva no canal O site tá um pouco lentinho, deixa eu carregar isso aqui que eu já abri, ó Vai ser a versão 1.15, né? Uma das ações importantes Android 5+, né? Que você tem que ter pra rodar isso aqui O tamanho dele é 310 MB O mínimo de rank que você precisa do celular pra rodar ele é 2 GB, né? Vamos descer um pouco aqui Aqui uma descrição Baseado no super-herói da Marvel Comics Homem-Aranha É inspirado na mitologia de quadrinhos de longa data Do personagem, adaptações e outras mídias O jogo é apresentado a partir de perspectiva de terceira pessoa Com foco principal nas habilidades de travessia e combate do Homem-Aranha O Homem-Aranha pode se mover livremente pela cidade Aqui a exceção de responsabilidade Marvel Sony Insomniac Que é o jogo de PS4 dele PS4, PS5, né? Aqui, galera O que vai ter no jogo? Recursos Balançar pela cidade Isso aqui já tinha antes Mas vai estar bem melhor, né? Rastreamentos de parede E corrida de parede Que é aquela corrida lateral Que o próprio Miranha faz, né? Zip to point E point launcher Acho que seria o sistema de spawn Onde você vai spawnar E onde você pode Será que você pode setar um lugar Da cidade pra você spawnar Isso aqui vai ser legal, mano Gráficos altos, né? Isso aí já tinha no outro também Eu vou tentar jogar um pouquinho depois pra vocês Aqui mesmo, galera Só pra mostrar como que tá, tá ligado? Mapeamento de interiores para todos os edifícios Isso aqui não entendi Será que é aquele sistema 3D que ele tinha colocado nos edifícios? Missão de perseguição de carro Aquela missão é muito da hora, mano Aqui também tinha umas imagens Deixa eu terminar aqui Depois eu vejo se eu consigo achar pra vocês, galera Tinha umas imagens que ele tinha colocado, tá ligado? A missão é a missão do carro Altamente otimizado Então, pelo que eu tô vendo aqui Vai rodar na maioria do celular Que tenha 2GB de RAM, pelo menos, né? A opção low poly Para telefones long-end Isso aqui eu não entendi muito bem Mas é uma coisa do celular A ação importante Android 5.0 Pelo menos 2GB de RAM Se você tiver tela preta Conceda todas as permissões necessárias Você tem que conceder permissão no celular Pra funcionar isso aqui Se você virou algo com falhas nas webs Desative a animação de web Nas configurações do jogo Se der alguma treta Você desativa algumas coisas que vai funcionar Considere-se uma doação Isso aqui é pra apoiar o criador, né? Embaixo aqui tá em breve, galera Tá vendo? Junte-se à comunidade Reuser Games Para participar de discussões E ser notificado sobre os próximos recursos E atualização Isso aqui depois eu vou tentar entrar, mano É o Discord e tudo mais Dele mesmo, tá ligado? Aqui, ó A avaliação Aqui as imagens que eu queria mostrar pra vocês Tá vendo? Essa aqui é a primeira Seria da missão única que vai ter Cara, aqui tá muito bonito, mano Se for ver os 4 botões aqui, né? Os temas de mapinha ali Junto com onde tá o carro Onde você vai perseguir As escadas aqui Tá com um gráfico bonito pra cara, mano Olha, olha isso aqui, mano Olha essa imagem aqui, galera Ah, parece que tem uma Deixa eu ver Ah, o Units Deixa eu traduzir Ver o que significa isso aqui Será que vai ter alguém conversando com ele? Tipo, algumas missões? Units Ah Aqui Rave Ah, vai É próprio da missão do próprio veículo, né? Possuit em progresso Seria tipo Todas as unidades Temos uma busca de veículo em andamento Isso aqui seria a polícia Falando com ele, né? Olha que legal Um spoilerzinho a mais Olha o tema Esse traje aqui é muito da hora Deixa eu ver no outro Ah não, peraí São várias fotos, né? Essa aqui Macaco noturno pulando, né? Dando um rasante Muito louco O sistema que vai ter agora De nadar também Que não foi divulgado Mas tá aqui, né? Bem legal Eu só queria que tivesse aquele sistema Em primeira pessoa, mano Alguns trailers do próprio jogo dele, galera Eles tinham divulgado Que ia ter Primeira pessoa, mano Não sei se vai ter aqui Olha o outdoor lá Cara, a cidade tá muito perfeitinha, mano Com gráfico no máximo O bagulho fica muito bonito Tá ligado? Aqui o Motoqueiro Fantasma Versão Homem-Aranha As sombras ali também, ó Pra você ver como é diferente De um jogo pro outro, né? Do Mario Morales também é bom pra caramba, galera O primeiro que eu tinha trazido pra vocês Eu acho que curti pra caramba Mas Só pra você ver isso aqui, ó A cidade aqui tá Tá bonito E essa imagem também é da hora pra caramba Ele parou no carro, né? Agora eu quero ver como vai ser o personagem Dentro do carro Como vai fazer, né? Aqui tem algumas avaliações, né? Deixa eu colocar Será que eu consigo Colocar aqui? Deixa eu ver 100J 5J Aqui Salvar meu nome E-mail E site desse navegador Será que dá pra mandar? Isso aqui o cara mandou Tipo um teste, tá ligado? Só pra ver Já que ele colocou isso aqui agora O cara fez pra testar Vai se tá fazendo tudo É E isso aqui é um pouco mais lento, né? É mais um sistema de De avaliação do jogo Mesmo que tá aqui Já que o jogo não vai pra história, galera Mas bem que tá Bem mesurado Eu vou mostrar pra vocês agora Vou jogar um pouquinho A versão anterior É Foi bloqueado ali Porque vai entender Por que A versão anterior E Pra ver um pouquinho A diferença de um pro outro, né? Então já volto Vamos lá, galera Só mostrar pra vocês aqui Jogar um pouquinho Esse jogo aqui E ver se tem algumas diferenças Esse aqui pro outro, né? Lembrando que o outro Vai ter 20 trajes, mano Mais 20 trajes, na verdade, né? Aqui você pode ver Eu comecei no meu aqui O gráfico inicial do meu Ficou um pouco ruim, mano Não se entende isso aqui, não Deixa eu ver Você tem isso aqui, ó Tudo habilitado Esse Ah, o low poly é isso aqui Low poly mode Agora que eu vi Resolução Deixa no máximo aqui Boladeira Sensibilidade desse mesmo Senão vai ficar tudo Mão de loucura aqui Agora Tá bonitão, mano Eu tinha esquecido Esse pequeno detalhe Da resolução 100% quando você instala O APK, né? Você tem que mudar isso aqui E diminuir Essa parte dos settings, galera Eu acho que não vai mudar tanto, tá ligado? Aqui os ultras Desse mesmo E vou dar um play aqui Eu tô com Com Deixa eu dar um bizu aqui Não, eu tô com som alto, na verdade Vou dar um play aqui E Ah, o lead down Vamos ver Eu tinha esquecido, galera Que ele fica nessa posição Você pode ver Como esse aqui é uma versão 1.0 Já tá muito bonito comparado, tá ligado? Ó Vou pular aqui, ó A teinha Ó o estilo, galera Mano, eu gosto muito da Da Desenvoltura do miranha aqui Oxe, quase que eu tô De cabeça Calma aí Deixa eu virar isso aqui Eu tinha esquecido Qual que era o botão de correr, mano Aqui Deixa eu ver Se é 1, 2 Aqui Esse aqui na verdade Seria pra dar impulso Quando se seleciona Aquela parte da parede, né? É isso aqui, ó Só que eu não posso jogar isso aqui E depois já virar pro próximo lado, né? Ó É, peraí, peraí, peraí Consegui correr Calma aí Vai à parede Cara, eu tinha esquecido Ó Ah é Tem o... Deixa eu ir pra uma parte de luz aqui Porque eu tô... Parece que eu tô no escuro aqui Aqui Aí, ó Eu tinha esquecido também da presença de porrada, ó A bricudinha giratória aqui, ó Mano, ele vai fazer a missão do carro aqui no meio da cidade, galera Tomara que tenha pedestre também, ó Essa versão aqui tá bonita também, ó Ó as bancadinhas aqui A parte da parede é tudo desenhada, né? Aqui Então não sei como que vai Pelo menos as imagens ali Parece que tem mais detalhes Ó o impulso dele aqui Mortal Esse aqui fecha a mãozinha e dá uns trem mortal, mano Calma aí Ah, eu consigo fazer o giratório mesmo assim, mano Qual que era o botão de selecionar aquela parte de cima lá? Ó, tô mirando lá em cima Calma aí Não Isso aqui é de porrada É, não vai ter É, é isso aqui mesmo É um negócio Um jeito de você andar com o miranha aqui nesse negócio Só jogando Só jogando isso aqui, mano Ó Pulsou Aqui, mano Lembrei Que tem como fazer isso aqui E jogar o impulso já, né? Você mete uma bicuda É, agora eu errei Porque não tá muito longe da posição Calma aí Joga até aí, joga até aí Uma coisa que eu esqueci também É que você tem que segurar o botão Pra você conseguir jogar assim E dar aquela impulsão, tá ligado? Nesse aqui, galera Você pode perceber também Que não tem um menu Um menu certo Pra você selecionar Ah, aqui eu consegui correr, ó Só quando eu jogo até... Ah, eu tenho que segurar o botão Ah Calma aí, então, pô Agora que eu lembrei Ó a corridinha lateral, galera Mesmo que tem agora Você pode ficar Vai melhorar mais, tá ligado? Ó, deu mortal Aqui Corrida lateral Partiu Mano, isso aqui é muito legal De eu conseguir virar Mesmo Mesmo eu estando na velocidade, ó Só que tipo Não tem um botão certo Pra você correr, mano Tipo assim Um shift, tá ligado? Na verdade não Já que você vai estar no celular Aí você aperta O Jogatei Ele começa a subir, ó Só que eu não consigo Controlar ele Pra posição que eu quero, ó Aquele prédiozinho ali, ó Você pode ver Que tá na mesma imagem Da versão nova, ó Tá vendo aquele prédiozinho lá? Aquele outdoor lá da frente, ó Deixa eu jogar Joga, 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 joga Não Bateu de cara Ah, mas agora que eu sei Que é o Jogatei Que faz o impulsinho É mais fácil, pô Você consegue dar um impulso gigante Aqui ainda, ó Local de cabeça Nossa, raspada que deu Calma aí Ah, aquele ali é o que tá no site dele, ó Quer dizer, essa placa eu não tinha visto ainda, galera Tá vendo? Rothergames.com For more games Os outros jogos Na verdade, isso aqui tem vários pontinhos aqui do mapa, ó Tem outro aqui na frente, ó Olha que doideira aqui ali Eu só queria mais mostrar isso aqui pra vocês, tá ligado? Porque essa versão 1.0 Tá incrível Imagina a 1.15 Que vai ser a próxima Que vai lançar Como vai estar no nosso celular, mano E não é tão pensado assim Se eu for ver 2GB só, pô A maioria do celular tem 2GB Na verdade, hoje em dia, né? Na verdade, eu tô comparando com o computador Mas Vamos que vamos Mas, galera Isso aqui eu queria mostrar pra vocês Curtiu, chequei, like Compartilha vídeo com os amigos Eu vou deixar na descrição aí O canal do R User Games Junto com o download dessa versão Que você quiser Já está lá no seu Então, falando que vai lançar amanhã, mano Então, se lançar amanhã Amanhã já trago outro vídeo pra vocês E sua felicidade Valeu, galera E aí E aí E aí E aí